Nós vamos imediatamente, já na segunda-feira, chamar as empresas, tanto a FN Crespo quanto a da empresa Sotrec, que é uma dona da carreta, outra dona da reta de escavadeira hidráulica, para negociar que eles, obviamente, paguem o prejuízo, tanto da retirada da passarela, do almejante com arroz, quanto da recuperação ou fabricação da nova passarela. Isso, por óbvio, foi dando ao patrimônio público e a prefeitura vai cobrar daqueles que deram causa. Quanto? Nós precisamos saber quanto é. Ou seja, se for reforma, imediatamente nós queremos fazer um prazo de 10 dias, segundo a empresa fabricante. Se for uma nova, isso deve demandar um período maior, mais longo, mas a gente vai precisar que a empresa diga quanto. Nós, neste momento, estamos já definidos que vamos cobrar das empresas que deram causa. Mas o valor da retirada já se sabe, né? Sim, o valor da retirada foi R$ 45.900,00 e isso, obviamente, já vai ser apresentado às empresas para o pagamento. É quando o prefeito for usar essa análise conclusiva dessa? Se vai precisar construir uma nova ou se vai precisar aproveitar? O prazo dado foi até quarta-feira, semana que vem, nós termos essa análise, tanto da parte concreta quanto da estrutura. Prefeito, só para reforçar a questão do horário inóvel para o veículo também, está confirmado esse horário que eles passaram lá? Sim, o horário permitido para um veículo pesado na Almeida de Barroza é de 6 horas da manhã às 21 horas, proibido, de 6 horas da manhã às 21 horas. E eles estavam trafegando lá a partir das 18 horas, o que era proibido. E, para a nossa dificuldade fiscalizadora, é que eles estavam entre os dois pontos de fiscalização. Júlio César e Tavares Bastos. Certamente, se ele passasse da linha da passarela, ou não fosse tão alto, ele seria parado ali na Tavares Bastos. E a questão da fiscalização, de auxiliar os pedestres a partir de hoje mesmo já está começando, como é que vai ser? A CEMOB já determinou que hoje, à tarde, já tenhamos agentes educadores durante o domingo e na segunda-feira. Das 6 da manhã, agentes de trânsito, 8 horas da manhã chegam educadores também para ficarem até a noite. A gente espera ficar de 6 da manhã às 23 horas durante o período necessário para essa recuperação, se for a recuperação daquela passarela. Se for uma nova passarela, nós vamos colocar um semáforo no local para fazer ali a travessia, porque vai ser uma grande dificuldade manter equipes permanentes. E, certamente, a partir de 11 horas da noite, já tem gente que poderia aparecer, para evitar qualquer risco. Se for para construir uma nova passarela, nós vamos colocar semáforo no local. Depois disso.